Estamos aqui em Conceição de Jacaraim com a equipe de reportagem Esperança e Paz Comunitária. Tu lembra daqueles blocos maravilhosos? Essa cor você lembra, não lembra? Não é esse bloco, é a animação do Playbiba. Agora surgiu o novo bloco com os integrantes principais do Playbiba. Tá aqui agora com o novo bloco. E aí, rapaziada, como é que esse bloco tá surgindo? Você prometeu aí que vai ser o melhor bloco aqui de Conceição? Como é que é? Só mudando, não é Playbiba. Esse daqui é o bloco dos crias da cidade. Ah, dos crias da cidade. E o doentinho? Fala aí. O bloco original de Conceição de Jacaraim. A gente quer que vocês saibam que a gente tá aqui pra dar uma festa pra vocês. E que vocês concordam com essa aqui pra gente. Então o pessoal não vai se arrepender? Não vai se arrepender. Vai ter aquele cervejão? Que principal? Aquela caixa d'água. O que já tão pensando? Só vai ter homem. Caô. Mulher pra caramba. Pô, vai ter gente pra vocês chegar e se enrolar. E aí, isso aí. O Esquima tem nome, tá ligado? Cerveja. Cerveja. Caracate. Várias festas, evento, parceiro de barra. Valeu. Ó, doentinho, o que eu tô falando? O que é que eu tô falando? Estamos aqui no nosso amigo Alci, quer dar uma palavrinha? Alci? Alci. Alci. O responsável geral. Fala aí, Alci, o que você acha aí? Vem do Playbiba pra surgir no CRI? Ou você era do CRI aí? Como é que é essa história? Conta aí. Vem do bloco novo, vai trazer alegria pra Conceição, né? Isso. Mas não tem nada a ver com o Playbiba, né? Não tem nada a ver, é só a cor. Só a cor, tá? Com o tempo, a cor voltou. Isso, é muito bonito. É muito... Não, é uma cor. É carnaval. É vibrante. É muito bonito, tá? Qual é o seu nome, Alci? Alci. Valeu, Alci, parabéns aí. Eu vou tá aqui, eu vou cobrar, eu vou lembrar, hein, doente. Como é? Vai me explica. Qual é o sabor de tomar? Eu vou ver isso aí, eu vou comer, eu vou falar, eu vou ver quem bebe cerveja, eu vou falar lá em Campo Grande. Quem é que, ó, vai ganhar aqui, quem é que bebe mingau com cerveja? Qual é o paladar? Qual é o mingau? Mingau de aveia, mingau de fubá, qual é o mingau? Mingau de quê? Ele é o doentinho, doentinho. Não, pra tu ver no berço dele que tá branco ali, ela é lá. Não, mas o problema todo é que ele é o doente daqui, da família, entendeu? Ah, entendi. Às vezes ele dá uma loucura... Mas eu queria saber qual é o gosto de mingau com cerveja. Ele faz um sopado de passarinho com lento, né? É a mala. Caraca! E show, aqui a Conceição tem de tudo. Valeu, doentinho, moleque bom. Tamo junto aí. Aí, eu vou ver esse bloco, eu vou tá aqui pra filmar, hein. Um abraço aí, galera. Show de bola.